Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula número 5. E esta aula é dedicada aos nossos estudantes do sexto ano. Eu sou parda, tenho cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos. Minha estatura é média. Uso óculos de haste vermelha. Hoje estou usando uma blusa vermelha e guarda-pó branco. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? E sobre o que nós vamos falar hoje? O tema de nossa aula é Cultural Diversity, diversidade cultural. E para tratar do tema, nós vamos focalizar nos greetings and leave it taken. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre as saudações em inglês. Como saudar alguém quando a gente chega em um determinado local e quando nos despedirmos. Ok? Let's go! What are we going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Quais as habilidades que nós vamos desenvolver? Então nós vamos utilizar expressões de cumprimento e despedida em inglês. Vamos explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir repertório lexical. E vamos investigar o alcance da língua inglesa no mundo com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. Ok? Let's go! É claro que precisamos organizar o nosso caderno. Não se esqueçam. Coloquem aí o cabeçalho em inglês. Skill, o nome da escola onde vocês estudam. Student, o nome de vocês. Grade, a série que vocês estudam. Date, a data de nossa aula de hoje. Acrescentem o nome do seu professor ou de sua professora. E eu não coloquei aí de propósito, porque eu quero saber se vocês sabem como é professor ou professora em inglês. Vamos lá? Teacher, ok? Abaixo do cabeçalho vamos colocar o tema de nossa aula de hoje. Sim. Greatest and leave and take. Então, vamos falar sobre expressões de saudação. Saudar as pessoas ao chegar nos lugares e ao sair. Ok? Let's go! Mais algumas tips, algumas dicas especiais de organização do caderno de inglês. Quando vocês forem realizar atividade de classe, class exercise. Quando vocês forem realizar atividade de casa, home work. E aquelas dúvidas que surgem durante a aula, doubts. Anote-as para tirá-las na primeira oportunidade com seu professor ou sua professora da escola. Ok? Vamos seguir adiante juntos, gente. Hoje é dia de aprender. Hello! Olha aqui, gente, as perguntinhas de nossa aula. É importante que vocês escrevam-nas em seu caderno de inglês. Tentem compreendê-las junto comigo e coloquem a resposta. Pode ser em português, tá? De acordo com seus conhecimentos. Porque essas perguntas irão direcionar a nossa aula. Vamos lá? How people greet each other around the world. Como as pessoas se cumprimentam ao redor do mundo? Será, gente, que as pessoas se cumprimentam da mesma maneira como a gente se cumprimenta aqui no Brasil? Já, já vamos conferir. What is our typical New York country? Então, quais os cumprimentos são típicos aqui em nosso país? Então, let's go! Vamos ampliar os nossos conhecimentos a partir dessas perguntas. Então, observem as imagens que eu espelhei na tela para vocês. Essas imagens lembram o quê? Pensa aí um pouco. Primeiro nós temos esta imagem que nos lembra a Índia. Não é verdade? E aqui, New Zealand, que é a Nova Zelândia. Observem que nós temos aqui uma indiana. E a forma de se cumprimentar na Índia é totalmente diferente da nossa cultura. Observem como eles se cumprimentam. Em inglês, Put your hands together in a pray position. Então, vamos junto comigo? Eles colocam as mãos juntas, como se nós estivéssemos em uma posição de oração. Na verdade, essa expressão que eles utilizam, Namastê, porque é assim que eles fazem, a gente pode traduzir para a nossa língua como se fosse Curvo-me, perante ti. E é um sinal de respeito ao próximo e à vida. Esta saudação, ela se originou na Índia e é também bastante usada no Nepal e entre os hinduístas. Ao pronunciar a palavra, Namastê, a pessoa junta as palmas da mão e as aproxima do coração, curvando o corpo levemente para frente. Namastê, students. Ok? E lá na Nova Zelândia, Observem, né? Como é a forma de cumprimentar a expressão. Hang. Olha como eles fazem. Thought each other's nose. Então, eles vão tocar, aproximar a testa e encostar o nariz. Vejam como é diferente daqui, não é, gente? O povo Maori se cumprimenta com um hang. Em que duas pessoas encostam seus narizes e testas e eles acreditam que, quando fazem isso, demonstram que conhecem as almas um do outro. Olha que coisa interessante, não é? A história que está por detrás dessa forma diversa de se cumprimentar. Então, fica aí essa curiosidade para somar no nosso universo de conhecimentos. Ok? Vamos lá. Vamos juntos. Continuar aprendendo sobre o tema de nossa aula de hoje. Vejam essa tabela. Which people greet each other's around the world. Então, são maneiras diferenciadas das pessoas se cumprimentarem ao redor do mundo. Vejam aqui no primeiro exemplo. A handshake. De acordo com a imagem, a gente já entende, não é? O que é que significa? O aperto de mão. Então, o aperto de mão, or, handshake, é muito usado nos Estados Unidos, USA, Canada, Canadá, England, Inglaterra, Índia, mas apenas pelos homens, Zambia and Brazil. Ok? Próximo. Observem aqui a imagem. A kiss on the cheek. Então, beijo na bochecha. Aqui no Brasil, a gente faz muito isso. Agora não, tá, gente? Agora não pode. Devido à pandemia. Mas, antes da pandemia, era muito comum essa forma de cumprimento aqui no nosso país. Mas também no Canadá e nos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa. A hug. Um abraço. Hoje também nós não podemos fazer isto. Mas vai chegar o momento que a pandemia vai acabar e nós voltaremos a beijar na bochecha e dar um abraço. Nos Estados Unidos também é possível utilizar essa forma de cumprimento. Neste caso aqui, na nossa última imagem, eu trago para vocês uma curiosidade. Agora, no contexto da pandemia, nós criamos novas maneiras de se cumprimentar. Já que a gente não pode estar apertando a mão, nem beijando na bochecha, nem abraçando. Então, vejam aqui. O EF é o aceno, não é? Que é muito comum. A gente já utilizava antes. Mas hoje, ele é mais utilizado ainda. Próximo. Elbon bump. O que seria isso? Aquela forma de colidir os cotovelos, né? A gente encontra com alguém, ó. Um bate o cotovelo no outro. For a shake, seria unir os pés. Tocar os pés. Então, essas são algumas formas de cumprimento que nós criamos e que são utilizadas ao redor do mundo. Ok, students? Let's go. Vamos lá. Vamos agora assistir a um vídeo intitulado Greedy and Levitake. Então, saudações, né? Expressões de cumprimento e despedida. Para nós ampliarmos um pouco mais o nosso conhecimento a respeito do tema. Mas eu peço para vocês que à medida que vocês forem assistindo ao vídeo, vocês observem e prestem atenção à pronúncia das expressões. Ok? Let's go. Hi, everyone. How's life today? Are you ready to learn English? So, our topic for today is about expressions of greetings and levitakey. Ok, let's restart. Let's restart. Let's restart. Let's restart. I'm out. I'm out. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando nós nos despedimos. Então vamos ver um pouco mais sobre isso a partir dessa tabela. Observem aqui junto comigo. Morning, afternoon, evening e night. Então nós temos aqui as partes do dia. As 24 horas são divididas em manhã, tarde e noite. E noite, o que será que tem duas palavras noite? Vamos aprender já já. Então pela manhã nós utilizamos a expressão good morning. Observem que good morning é utilizado neste período da manhã. De uma às doze horas. Noon é uma expressão que nós podemos utilizar também, que significa meio-dia. Ok? So, afternoon, a tarde. Nós utilizamos a expressão good afternoon. Então good afternoon é uma expressão que a gente utiliza após o meio-dia, até o pôr do sol. Noon, sunset. Even, noite. Ao chegar em um determinado lugar, ao iniciar uma conversação, como disse o Vidão, nós utilizamos a expressão good evening. Good evening é utilizado após o pôr do sol, durante a noite. Ok? E por que então nós temos outra expressão que significa noite? Night. Outra expressão de cumprimento. Good night. Boa noite. It is only used when you leave, say goodbye or go to bed. So, nós vamos utilizar good night quando nós estamos em um determinado local, numa determinada situação e a gente vai se despedir das pessoas. Outra situação é quando nós vamos dormir. Então observem. Good evening é boa noite, que eu utilizo quando eu chego em um determinado lugar, quando eu me encontro numa situação inicial de conversação. Good night é ao contrário. É quando eu vou embora de algum lugar ou quando eu encerro a comunicação. E também nessa situação de quando nós vamos dormir. Geralmente a gente se despede das pessoas dizendo boa noite. Em inglês, nós utilizamos good night. Ok? E deixo aqui para vocês também outras expressões de cumprimento. Hi. I is an informal greeting. Então é uma forma de cumprimentar as pessoas, mas numa situação informal. Hello is a common greeting for any time of day. Hello é uma expressão de cumprimento também muito utilizada, muito comum, e você utiliza em qualquer parte do dia. And bye and goodbye are leaving taking words. Então bye and goodbye são palavras que a gente utiliza para se despedir. Inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas, em vez de dizer tchau, diz bye. Já ouviram isso? Let's go! Trago aqui para vocês agora um diálogo. E eu quero que vocês leiam esse diálogo comigo aí da casa de vocês e também observem quais expressões foram utilizadas por essas duas personagens para se cumprimentar ao chegar e ao se despedir. Ok? Let's go! Então vejamos agora quais expressões de cumprimento foram utilizadas nesse diálogo. Cristine utiliza a expressão hi, que é informal, e utiliza essa expressão how are you, que é em inglês, que eles utilizam de maneira mais formal, quando você não tem muita intimidade com a pessoa, para perguntar como ela está. Então Cristine cumprimenta, se apresenta e pergunta como a outra personagem está. E a outra personagem, de nome Betsy, ela responde, está fine, bem, thank you, e agradece. Se apresenta e utiliza essa expressão também, que é muito cordial, mas é formal. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Bye! E se despede. Ok? Deixo a dica para vocês praticarem esse diálogo com algum colega via WhatsApp, que tal, para praticar o seu inglês. Ok, students? Mas nós vamos parar por aqui. Let's go! Olha aqui, chegou o momento de have fun. Vamos nos divertir fazendo uma atividade interativa. Just a moment, please. Ok, students? Então nós temos aqui uma atividade, gente, essa atividade é muito legal. Eu muito divertida, vocês vão amar. Ela se chama... We can more. Greetings. Então nós vamos praticar as expressões de saudação e despedida a partir dessa brincadeira. E o que é que nós vamos fazer? Olha aqui o comando. Hit the greetings. Então nós vamos fazer como uma espécie de acertar as saudações. Ok. Just a moment. Let's start. Vamos começar. Então quais são as regras do jogo? Vocês vão bater no personagem. Olha aqui. Mas só pode acertar na tolpeira que tiver uma expressão de saudação. Ok? Aquelas que a gente utiliza ao chegar ou ao sair de um determinado ambiente ou de uma determinada situação. Por exemplo. Olha aqui. Acertei a tolpeira. Então vamos começar. A gente tem que ser rápido, viu? Vamos juntos comigo. Me ajudem. Porque tem hora que eu me perco um pouquinho. Devido à necessidade de rapidez. Olha aqui. Bye. Good afternoon. Bye. Good afternoon. Good night. Completamos o primeiro nível. Olha o bônus que nós recebemos. Let's go. Vamos juntos. Nível 2. Nível 2. E cuidado, gente. Me ajudem para eu não acertar na tolpeira errada. Senão nós vamos perder ponto. Se eu perder ponto, vocês perdem também. Olha. Quase que eu aperto no lugar errado, gente. Good night. How are you? E, ó, perdi esse daqui, mas eu consegui completar o nível. Não tem prejuízos para a gente. Vamos lá. Bônus de tempo. Olha, ganhamos mais um pouquinho. Nível 3, né? Number 3. Let's go. Nice to meet. Good morning. Hello. Bye. Good evening. Good night. Good morning. Bye. Good night. Good evening. E esse aqui eu não consegui. Mas completamos o nível, ok? Let's go. Vamos agora para o nível 4. Number 4. Ok? Let's go. Help me, please. Nice to meet you. Nice to meet you. Good afternoon. Good night. Hello. Good morning. Good afternoon. Nice to meet you. Bye. Good morning. How are you? Good afternoon. Ih, gente, não deu. Mas, completamos o nível. Eu acho que quando vocês forem fazer sozinhos, vocês vão ser mais rápidos do que eu. Ok? No problema. Nenhum problema. Number 5. Let's go. Good morning. Hi. Nós perdemos aqui o bônus, viu? Eu não consegui apertar o bônus. Opa, paciência, né, gente? Eu sei que vocês vão se dar melhor do que eu nessa atividade. Porque vocês são mais rápidos, né, no clínico. Eu ainda estou aprendendo. Let's go. Number 6. Hi. Good evening. Good night. Hi. Good evening. Good night. Hi. É... Ai, gente, apertei errado. Não tem problema, porque a gente já tem bastante pontos. Bye. Hello. Good evening. Nice to meet you. Hello. Hello. Hi. Good morning. Good evening. Ai, pronto. Consegui o bônus. Recuperei, tá? Não fica exangado. Eu recuperei o E. Hello. Hello. Completamos o nível. Estão vendo como a atividade legal, além de você ampliar o seu vocabulário, praticar, você também se divente. Eu estou aqui me divertindo o máximo. Let's go. Number 7. How are you? Nice to meet you. Hello. How are you? Bye. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good morning. Good evening. Nice to meet you. How are you? Good night. Bye. How are you? Olha, bônus. Good morning. Good evening. Good evening. Completamos o nível 7. Let's go. Number 8. Número 8. Vejam quantos pontos nós já fizemos. 1,114. 1,114. Let's go. Bye. Bye. Hello. Nice to meet you. Bye. Bye. How are you? Good afternoon. Good night. Nice to meet you. Bye. Bye. Nice to meet you. Good night. Good night. Hi. Hello. Good night. Nossa, fiquei rápida, gente. Hello. 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 Completamos o nível 8. Let's go. Number 9. Número 9. Número 9. 1,2,3. 3,2,1. Let's go. Bye. Good night. Bye. Hi. Good night. Good night. E quase. Good afternoon. Bye. Nice to meet you. Hello. How are you? Good afternoon. Good afternoon. How are you? How are you? Good morning. Bye. Hello. Bye. How are you? Bye. Nice to meet you. Good morning. Good evening. Good evening. Good morning. Completamos. Estamos chegando no último nível. Number 10. Número 10. Ok? Let's go, students. Bônus. Good morning. Good morning. Good night. Hi. Esse é bem rápido, viu, gente? O último nível. Vocês precisam me ajudar. How are you? Good night. Good night. Good afternoon. Good night. Good night. Nice to meet you. Good evening. Eu acho que apertei alguma coisa errada, não foi? Mas não tem. Vamos ter grandes prejuízos, não. Nós estamos bem na brincadeira. How are you? Bye. Good evening. Hello. Hello. Bônus. Só recuperei. Good evening. Hello. Pronto, gente. Completamos o último nível. Olha a pontuação que nós fizemos. One thousand seven hundred eleven. Mil setecentos e onze point. Ok? Então, vamos agora exibir as respostas para a gente ter uma noção de todas as expressões de cumprimentos e despedidas que nós utilizamos nessa brincadeira. Hello. Hi. Bye. Nice to meet you. How are you? Good morning. Just a moment. Here. Good afternoon. Good evening. Good night. Essa atividade está disponível lá no canal da Seduc no YouTube. Caso vocês tenham acesso à internet, não percam a oportunidade de praticar um pouco mais o seu inglês e se divertir. Ok? Let's go. A nossa aula ainda não acabou. A gente vai conversar mais um pouquinho. Just a moment, please. Ok. E agora chegou o momento de lançar aquele desafio. Que eu sei que vocês vão conseguir vencer. Let's go. So. Vejam que aqui vocês têm, olha, algumas expressões de cumprimento em inglês e em português. O que é que vocês vão fazer? Hello, everyone. Olha que eu já começo a atividade cumprimentando vocês. Olá, todo mundo. Vamos aprender a como cumprimentar em inglês? Os greetings, cumprimentos, são importantes para as nossas relações com o outro. Seja através de gestos e ou palavras, para demonstrar delicadeza, coleguismo, atenção ou ainda agradecimento. Vamos identificar alguns cumprimentos e elaborar um desenho correspondente conforme as traduções abaixo. Então, vejam aqui o exemplo que nós fizemos. Number one. Hi. Hello. E colocamos aqui a imagem de uma garota cumprimentando alguém. Então, vocês podem utilizar vários recursos para desenvolver essa atividade. Quem tiver acesso à internet, pode pesquisar imagens através do Google Imagens e colar na atividade online. Ok? Mas quem não tiver acesso à internet, não pode deixar de realizar atividade. Você pode, por exemplo, recortar imagens de materiais que tem em sua casa que não tem mais utilidade. Ou então, fazer os desenhos. Mas não vale fazer palitinho, viu gente? Eu sei que vocês são habilidosos e criativos. Let's go! Mais um desafio para vocês e com uma atividade super divertida. Na semana passada, você descobriu os países que utilizam a língua inglesa como língua materna. Não foi? Na nossa última aula? Vamos assistir a esse vídeo. Olha aqui o link para vocês acessarem. Criado na Jamaica. Um país que tem o inglês como língua oficial. Assista ao vídeo e identifique algumas formas de cumprimento para esse momento. Social distancing. Distanciamento social. Distanciamento social. Caso você não tenha acesso à internet, tente registrar em inglês como você mudou a sua forma de cumprimentar. Por exemplo, aí nós temos aqui em inglês algumas formas de cumprimento que surgiram agora nesse contexto da pandemia. Inclusive, nós já tratamos sobre eles anteriormente. Lembram? Vejam aí. Wingle your fingers. Que seria o quê? Mexer os dedos. Air first bump. Tocar. Não é? Tocar. Air high five. Seria uma espécie, não tem assim uma tradução específica, mas alguma coisa de movimento no ar. Vocês vão conseguir entender melhor quando assistirem ao vídeo. Air hug. Seria então um abraço também no ar. Nossa, como será então, gente, esses comprimentos aqui no ar? Olha. Air first bump. Air high five. Air hug. Assistam, ouvidam e confiram, ok? E se vocês quiserem, pode criar um áudio ou vídeo utilizando esses termos. Fica aqui uma curiosidade para vocês sobre a Jamaica, que é um país insular situado no Mar do Caribe, que compreende a terceira maior ilha das grandes antigas. Os povos indígenas da ilha, os tainos, chamavam-na de Shaimaka ou Aruaki, ou seja, a terra da madeira e da água, ou a terra dos mananciais. Então, não deixem, se vocês puderem, tiverem acesso à internet e assistir a esse vídeo. Além de ser uma atividade divertida, vocês vão ampliar os seus conhecimentos. Ok? Então, e por fim, deixo aqui uma proposta de atividade que é para vocês se comunicarem conosco, contando para nós como foi a sua experiência, utilizando os comprimentos exibidos no vídeo. Nós deixamos como sugestão, por exemplo, vocês podem assistir ao vídeo e escolher um cumprimento que vocês mais gostaram, que acharam mais criativo e interessante, e fazer, por exemplo, uma foto, você se cumprimentando dessa maneira com alguém da sua casa, fazer uma filmagem, ou caso você não tenha acesso a esses recursos tecnológicos, você pode apenas escrever um comentário sobre como foi sua experiência realizando essa atividade. Ok? Nós estamos esperando a sua participação. Mas, eu tenho aqui uma dica importante para vocês. Para enviar essa atividade, é importante que vocês sigam uma padronização. O texto, caso vocês queiram escrever, tem que ter até cinco linhas. Caso vocês optem pela imagem, a fotografia ou o vídeo, vocês devem utilizar o aparelho na plataforma horizontal. E prestem atenção, porque tanto a filmagem quanto a fotografia precisam de uma boa iluminação e também façam no lugar que não tem barulho. Ok? E a gente fica esperando vocês as suas experiências sendo contadas através desse e-mail que está espelhado aqui na tela. E logo depois a gente vai se comunicar sobre isto. Ok, students? E chegamos então ao final de nossa aula. Thank you! Olha aqui, usando uma expressão de agradecimento. Obrigada por esse momento de hoje. See you next class! Bye! Bye!